Oi meninas, estou aqui sustentando minha mãe, que a gente está em viagem no Lucas, em Paris. Estamos aqui numa rua só de tecidos, ali tem uma, Le Mervelisse de Saint-Pierre. Ali, e ali tem a principal, que é a da que a gente vai. Então vamos dar uma olhadinha como que é uma loja em Paris. Tem, olha, tem outra aqui, meu Deus, essa rua aqui. Se minha mãe estivesse aqui, ela ia se fazer, gente. Vamos lá. Tem mais outra lá? Meu Deus! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, desculpa.